ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Polícia prende um dos envolvidos no assassinato de advogado de 87 anos no centro da capital. Dois irmãos são presos depois de confessar assassinato de industriário na Zona Norte. Já na Zona Sul, a operação contra o tráfico de drogas prende 10 pessoas. A operação padrão da Receita Federal já afeta comércio e indústria de Manaus. Para 2017, depois de muita discussão, a LDO é aprovada na Assembleia Legislativa. E ainda, a queda nas vendas de motos e bicicletas preocupa setor de duas rodas aqui no Amazonas. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu um dos envolvidos no assassinato de um advogado de 87 anos na semana passada. Mas o mentor do crime, que era conhecido da vítima, ainda está foragido. Dez relógios de luxo foram algumas das provas para incriminar Jornal dos Santos Fonseca. Para a polícia, ele participou do assalto que terminou na morte do advogado Gilson Guimarães Laje, na última sexta-feira, no centro de Manaus. Durante o interrogatório na DRF, logo após prendermos o suspeito Jornal, ele se recusou a falar no primeiro momento, mas logo após mostrarmos as filmagens, ele acabou confessando a autoria do crime. Gilson, a vítima, era fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda. Ele foi encontrado estrangulado com as mãos e os pés amarrados dentro da casa onde morava. A polícia procura agora Rafael Queiroz dos Santos, que conhecia a rotina do advogado. O foragido Rafael Queiroz foi quem planejou o assalto e, de acordo com a Polícia Civil, ele já conhecia o advogado e, por isso, teve facilidade para entrar na casa. O Rafael, que é o sogro de uma menina que trabalha como diarista para o advogado, ele teria arquitetado toda essa ação. Inclusive, ele já teria perguntado para a Thaisa se teria a possibilidade de praticar o roubo no advogado, onde ela se recusou. Ele chamou a Thaisa algumas vezes para praticar esse roubo e, na sexta-feira, dia 8, por volta de 21 horas, eles acabaram entrando na casa do advogado e, no momento do roubo, enforcaram o advogado com uma corda de uma rede. Informações que ajudem a polícia a prender Rafael podem ser repassadas pelo telefone da Delegacia de Roubos e Furtos ou para o Disque Denúncia 181. O nome do informante será mantido em sigilo. Dez pessoas foram presas durante a Operação Resposta, realizada na manhã de hoje, na Zona Sul de Manaus. A ação tem como objetivo combater o tráfico de drogas aqui na capital. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. Então, estamos dando essa resposta para a população. Tivemos aí a apreensão de droga, apreensão de arma, de pessoas que tinham mandado de prisão em aberto, pessoas que já têm passagem pela justiça por roubo ou por tráfico, que, a partir daí, nós vamos ver a situação de cada um, ver se o mandado está valendo ou se não está valendo. Esse é um trabalho que vai ser feito agora durante as nossas investigações. Entre os dez presos, uma mulher, Rosimeire Campos Barbosa, de 46 anos, Com os criminosos, a polícia apreendeu balanças de precisão, rejunte para o refino da droga, fermento, porções de crack e ox, além de 20 quilos de cafeína usada na composição das drogas e até um revólver calibre .38. A quarta operação resposta foi realizada a partir das denúncias anônimas feitas pelo 181. A participação da população é muito importante, resulta em prisões, como está acontecendo agora, como já aconteceu outras vezes. Então, a gente pede que a população continue denunciando, confie no trabalho da polícia que a resposta vai ser dada. E um objeto com aparência de bomba caseira foi encontrado na tarde de hoje por moradores em uma parada de ônibus no conjunto Lula, no Distrito Industrial 2, Zona Sul. A polícia militar fez o isolamento do local e, em seguida, o grupo Marte chegou para iniciar os procedimentos. Às cinco da tarde, o robô fez o primeiro contato com o artefato. Essa já é a sexta ocorrência de ameaça de bomba registrada em menos de um mês aqui em Manaus. E os auditores da Receita Federal iniciaram a operação padrão, que deixou as fiscalizações de mercadorias mais lentas no Amazonas e mais 15 estados aderiram ao movimento. De acordo com o sindicato da categoria, além das paralisações da operação padrão, os auditores não devem cumprir as metas estabelecidas. E para piorar a situação, os 60 auditores que ocupam cargos de chefia devem renunciar. Sobre as cargas no aeroporto e no porto de Manaus, as perecíveis serão liberadas e o restante somente com determinação judicial. Só para lembrar, as cargas perecíveis, cargas essenciais, cargas que têm uma demanda de urgência, essas não serão impactadas. Agora, as demais sofrerão uma fiscalização um pouco mais asseverada, um pouco mais detalhada. Essa é a base da nossa operação. Devido a uma revolta dos auditores que tinham um projeto de lei negociado, há mais de três meses não foi para a Casa Civil e, de uma hora para outra, o secretário do Planejamento disse que não tinha nem data para ir. E por isso que o país hoje e amanhã vai ficar parado. O comércio e a indústria do Estado já sofrem com a crise econômica e temem que as paralisações causem prejuízos ainda maiores. Isso porque, quanto mais tempo a carga ficar retida, maior o valor pago pelo armazenamento. O momento que há uma paralisação, que com certeza não vai só afetar os materiais entrando e as mercadorias saindo ou vice-versa, também vai afetar a parte de serviço que está incluído na cadeia. Com certeza vai também afetar a parte de entrada e saída de passageiros, principalmente para o exterior. Isso tudo vai ser fator de transtorno para a sociedade. Não se trata de greve, se trata de uma mobilização que tem por objetivo, ou seja, para que o governo cumpra a parte dele no acordo. E o lutador do UFC, Ronaldo Jacaré, está aqui na capital para lançar um campeonato de submission. Quem acompanhou e traz as informações é a repórter Priscila Mello. Pois é, Marcela, a luta Jacaré Submission Combate vai ser dia 6 de agosto, aqui na Arena Madeu Teixeira, que fica aqui na rua Lores Cordovil, a partir das 7 horas da noite. Ao todo serão 12 lutas de atletas de todo o país. E a luta principal vai ser de um representante amazonense, o Ronis Torres, que vai enfrentar o goianiense Neto BJJ. Sempre tive essa ideia e juntamente com o Pirilinha a gente resolveu fazer o evento e rapidamente uma proporção muito grande, que a gente não esperava na realidade. Vai ser um evento de Manaus, nascido em Manaus, feito em Manaus por uma pessoa criada e que lutou por Manaus, para o Brasil e posteriormente para o mundo. E olha que entre as 12 lutas, uma vai ser feminina. E a lutadora Franciele Nascimento já está se preparando para a competição. Treino pela parte da manhã, jiu-jitsu, né? Eu faço uma preparação física à tarde e treino no jiu-jitsu só à noite também, de 7h30 até 9h30. Então estou fazendo três horários de treino para essa competição. E quem quiser assistir o evento, que vai ser no dia 6 de agosto, os ingressos vão custar R$ 10,00 a arquibancada e R$ 20,00 a cadeira. As vendas começam amanhã na Asia Fashion, do Shopping Cidade Leste, que fica ali na Grande Circular. E na próxima segunda-feira, dia 18, as vendas iniciam aqui na Arena Madeu Teixeira, das 5h da tarde até as 9h da noite. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Em instantes, irmãos confessam que mataram o industriário na zona norte da capital. E ainda, depois de muita discussão, lei de diretrizes orçamentárias para 2017 é aprovada na Assembleia Legislativa. Os detalhes já já. Legenda Adriana Zanotto